Olha o cruzamento, Paulinho McLaren subiu o cabeçalho da bola, passou por toda a extensão do gol, não pegou como ele queria Chegada do Beto, dominou, pode arriscar dali, bateu pro gol A bola explodiu no travessão e saiu, o primeiro chute a gol do Grêmio, que chute perigoso Fábio Noronha foi na bola, explodiu no travessão e foi pra fora Olha o Beto descendo, entrou na área, bateu Fábio Noronha, que grande defesa Espalmou, jogou pra fora, mais uma chance do Beto, hein Aí o Nilson não tomou a distância, jogada ensaiada, Nilson batendo, do lado esquerdo o Dudley, consegue a defesa Vamos pra cobrança do escanteio Outra vez a cobrança por baixo, hein A bola chegou até o Paulinho McLaren, bateu, Berlê, e de novo grande defesa Espalmou, jogou pela linha de fundo o escanteio Lateral cobrado, vem o Beto de costas pra marcação Tenta girar o corpo, tocou na frente, boa bola chegando pro Guilherme, bateu GOOOOOOOL É do Grêmio, Guilherme, a bola sobrou de graça pra ele, bateu de primeira, jogou no canto direito O momento não deu pro Fábio Noronha, aos 39 minutos desse primeiro tempo 4 homens da barreira do Fluminense Vai o Dinho pra cobrança, bateu direto GOOOOOOOL É do Grêmio, Dinho na cobrança de falta, uma bomba no canto esquerdo Passou do lado da barreira quando o Fábio Noronha foi já na tarde 2 para o Grêmio, 0 para o Fluminense 2 para o Fluminense